5, 1, 2, 3 é Freixo Meu nome é Danilo Serafim, sou professor da Rede Pública Estadual, professor de Sociologia. O nosso apoio à candidatura do Marcelo Freixo tem a ver com os compromissos que o Marcelo Freixo vem tendo e a luta que o Marcelo Freixo vem travando nos últimos anos em defesa da educação pública de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Os profissionais de educação da Rede Estadual do Rio de Janeiro têm em Marcelo Freixo um aliado de primeira mão. Além disso, o Marcelo Freixo representa a ética na política, a defesa dos direitos humanos. É nesse sentido que nós estamos depositando todo o nosso apoio à eleição de Marcelo Freixo para deputado estadual no Rio de Janeiro. 5, 1, 2, 3 é Freixo